Olá pessoal, vamos fazer aqui essa florzinha linda, olha só. Esse rostinho já tem aqui, o vídeo prontinho. Vou usar aqui o vermelho carmim, venho em volta do meu olhinho da flor e jogo ele pra cima. De forma bem tranquila aqui, olha. Passo no miolo, vai subindo. Só puxando a tinta pra dentro da pétala. Arrudei o miolinho com o vermelho carmim e venho jogando ele pra fora. Tô pintando pano de prato, tecido de sacaria, usando tinta acrilex e pincel cundo. Puxa bem a tinta pra cima mesmo, lá pra ponto da pétala. E agora com o pincelzinho número 6, tinta branca, eu venho aqui ó, em cima da pétala, lá no risco e trago ele pra dentro. Daqui eu vou fazendo uma por uma. Uma florzinha linda. Você pode pintar em várias peças. Aqui ó, eu vou trazendo a tinta só de um lado, aí viro o pincelzinho, puxo pra outro lado e jogo ela pra dentro. Então, eu vou fazer esse processo em toda a rosa, em toda a flor. Um por um, vem bem no risquinho. Desço um, deixando apenas a parte de dentro mais escurinha um pouco. De um lado. E do outro, ele desce. Então, esse processo vai ser feito em toda, em toda a flor, pétala por pétala. Depois nós vamos voltar pra fazer o miolinho. Então, olha, isso aqui é bem simples. Venho no risquinho de um lado. Giro o pincel e vou para o outro. Aqui é uma correçãozinha, onde ficou o risco aparecendo. E vamos até o final assim. Então, feita essa primeira parte aqui, vamos agora pra o miolo. Vou usar aqui um pouco do amarelo ouro, pra encher dentro. Aqui no canal vocês vão encontrar vários vídeos de flores, de rosas, várias tonalidades. Passei o amarelo ouro, veja que eu não cheguei em cima mesmo. Então, eu venho com o verde folha, um pouquinho, e vou completar aqui, ó. Aí, vou esfumando, vindo bem no cantinho mesmo do desenho. Esfumando ele pra cá. Agora, com o verde pântano. Eu venho bem aqui, ó, no meinho pra baixo um pouco, e faço tipo uma meia lua. Tiro o excesso da tinta e dou uma jogadinha nele aqui, pra cima. Então, agora, com o pincel mais estreitinho. Eu venho, aqui é o número 4. Aqui é o da Condor. Eu venho aqui com o branco. E por baixo do verde pântano, bem colocadinho mesmo embaixo. E aí, eu vou puxando ele, a tinta, pra parte de baixo. Coloco bem no pezinho mesmo aqui do verde pântano. E traz ele pra baixo. Um leve toquezinho no branco. E aqui, ó. Tá a sombra aqui por conta do sol, mas vocês vão tentando acompanhar direitinho, que dá pra acompanhar legal. Agora, eu vou pegar o vermelho, o carminho. Com o pincelzinho bem em pézinho, eu vou dar umas puxadinhas aqui, ó, por entre as pétalas. Veja que vai dando uma... Uma acentuada bem aqui no tom dele. Então, eu vou acompanhar todo o miolinho fazendo esse processo. Com o vermelho carminho. O mesmo que eu usei de base. E agora, eu venho com o verde pântano, novamente. Na parte de baixo aqui, ó, do miolinho. E vou acompanhar ele todinho aqui. Tiro o excesso da tinta, do pincel. E com o branco, eu venho aqui completando a parte de cima. E aí, eu pego aqui o branquinho, vou limpar aqui no pincel. E vou dar leves toquezinhos aqui, ó, com o branco. Apenas enriquecendo os detalhes aqui da minha flor. Então, fica uma delicadeza. Bem fácil de fazer pra qualquer pessoa que está iniciando na pintura em tecido. E aí, fica linda assim a nossa rosinha. Esse talinho dela aqui, eu vou usar um... Vou virar aqui um pouco. Um pouquinho do verde folha por dentro. E um toquezinho aqui, ó. Só no pezinho aqui branco. Venho com o verde pântano. Pego lá no pezinho da flor e desço aqui, ó. Outro lado. Dá uma leve puxadinha, ficando esse miolinho mais claro um pouquinho. E pra fazer essa folhinha, eu vou usar aqui um pouquinho de erva doce. Erva doce vem aqui da pontinha da folha pra dentro. E vou encontrar aqui com o verde folha. Vindo agora no sentido contrário. Do pezinho da folha pra fora. Com o pincelzinho estreitinho, número quatro. Estou vendo o verde pântano. Bem no meio aqui da minha folha. Foxto pro biquinho. E eu vou fazer aqui, ó. Pequenos puxadinhos. Escurecer um pouco só o pezinho. Fica aqui mais essa dica legal. Pra vocês, ó. O rostinho da menininha já tem o vídeo. E você tem agora o videozinho da flor. Também bem bacana. Tá? Aproveita e se inscreva aí. Comente, curte e compartilhe bastante. Um cheiro e até o próximo vídeo. Um cheiro e até o próximo vídeo.